Olá a todos que me seguem no canal Cigano Iago Duran Eu estou com a vela de sete linhas, com a guia de sete linhas Com olho de bode e com olho de boi Gente, este vídeo é para você que está preocupado, angustiado, desesperado pela pessoa amada Então, em nome das sete linhas das entidades de direita e esquerda Apesar de eu trabalhar na alta magia, mas eu também uso a direita Irei fazer uma pequena oração aqui Que possa ser abençoado a todos que assistem este vídeo Este pequeno vídeo, que as linhas de direita e as linhas de esquerda Proteja, rege, guarde, você que está ouvindo este vídeo Que todos os seus projetos sejam realizados Que a sua vida seja abençoada E aonde a planta do teu pé pisares, seja benção E aonde a mão tocar, a tua mão tocar, seja próspera Que não falte dinheiro Que o inimigo não entre na tua vida Que você seja próspera em todos os seus caminhos Em todos os seus pensamentos e todos os seus projetos Que seu relacionamento fique firme Que a pessoa volte para você, restejando nos seus pés Comendo as suas mãos Seja homem, seja mulher, seja casal hétero ou homossexual Assim, eu coloco na mão do portador da luz Lúcifer, Lilith, San Cipriano e Évora E todas as linhas de direita e esquerda Assim seja, ETA Muito obrigado por acompanhar o meu canal Com um simples vídeo eu posso mudar a tua história Meu telefone para contato está aqui na descrição Dois números para contato, são WhatsApp Me procure, faço todos os tipos de trabalho Com firme fortaleza das entidades de direita e esquerda Eu te agradeço Muito obrigado, amém, assim seja, ETA Um forte abraço a todos Deixe o seu like, aperte o sininho E saiba Que vocês São muito mais do que vencedores Cigano Yagduran O bruxo, o mago, o feiticeiro